Bom dia! Dando continuidade ao tópico de carboidratos, hoje nós vamos falar sobre disacarídeos. Então, disacarídeos são carboidratos formados por dois monossacarídeos. Exemplo, a maltose é formada por duas glicoses unidas entre si por uma ligação glicosídica, que a gente já vai ver como ocorre essa ligação. Lembrando que, quando a gente uniu dois ou mais aminoácidos, eles eram condensados por uma ligação peptídica. Aqui, o nome da ligação é glicosídica, que vem de glicídios, ok? A sacarose, o açúcar da cana, é formada por uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. A lactose é formada por um açúcar do leite, é formada por uma galactose e uma glicose. A trealose, o açúcar da hemolinfa dos insetos, é formada por duas glicoses também, tá? Nós vamos ver um por um desses disacarídeos aqui. Mas o que é uma ligação glicosídica? É uma ligação entre a hidroxila do carbono anômero, aqui, de um monossacarídeo e um grupo OH qualquer de outro monossacarídeo, ok? Então, lembra? A ligação peptídica era a ligação entre o carbox de um com o amino do outro. Aqui é a ligação entre a hidroxila do carbono anomérico de um e uma hidroxila qualquer de outro. Pode ser do anomérico ou pode ser de qualquer outro carbono. Lembra que os carboidratos, eles têm vários carbonos ligados a hidroxilas, porque eles são polidroxaldeído ou polidroxacetona. Então, eles têm várias hidroxilas, ok? Então, a ligação glicosídica, ela vai acontecer sempre entre o carbono, a hidroxila do carbono anomérico com uma hidroxila qualquer, aqui, pode ser do carbono 1, 2, 3, 4 ou lá de cima, tá? Então, aqui no exemplo, nós temos a maltose, formada por duas glicoses. Então, essa aqui é glicose, essa aqui é a glicose, é a glicopiranose, né? Vamos ver se ela é alfa, ela tá pra baixo, ou a hidroxila tá pra baixo, é alfa. Se tivesse pra cima, é beta, lembra? Então, essa glicose aqui, ela é alfa-glicopiranose. Essa aqui é beta-glicopiranose, ó, tá? Temos uma hidroxila livre, aqui, ó, no carbono anômero. Então, temos um poder redutor aqui. Nessa extremidade, nós não temos, porque a hidroxila vai estar comprometida com essa ligação aqui. Então, a ligação ocorre entre a hidroxila aqui e a hidroxila do carbono 4, obviamente, com a saída de uma molécula de água. Então, essa molécula aqui, que vai ser formada entre as duas glicoses, forma uma ligação glicosídica entre o carbono 1 de uma glicose e o carbono 4 da outra. Essa ligação aqui, ó, ela vai receber um nome. O nome dela vai ser sempre conforme o carbono anômero que tá na ligação, certo? Então, lembra? A hidroxila é... A ligação glicosídica é entre a hidroxila do carbono anomérico e outra qualquer. Então, o nome da ligação aqui, ó, vai ser dado de acordo com o carbono anomérico. Então, esse, quem tem o carbono anomérico é essa glicose aqui, na ligação, né? Então, esse carbono anomérico é alfa, porque tá pra baixo, 1 porque é no carbono 1. Então, no carbono 1, ele é um isômero alfa. E o próximo carbono é 4. Não interessa se é em qual hidroxila que é. Eu só preciso saber qual é o número do carbono, tá? Então, a ligação vai ser alfa, tá? 1, 4. Então, o nome do disacarídeo vai ficar alfa deglicopiranozil. Não é mais glicopiranoze. Por quê? Porque piranozil é um radical. Ele perdeu aqui, saiu uma molécula, um OH. Então, ele fica zil lá da química, né? Recebe a terminação il para dizer que é um radical. Então, ele fica alfa deglicopiranozil. Aí, abre parênteses e vai botar os carbonos que estão na ligação. Então, 1 com uma setinha para o 4, significa que o primeiro monossacarídeo é esse. O segundo é o que está, esse aqui, que está com carbono 4 na ligação. Aí, depois vem esse monossacarídeo aqui, deglicopiranoze. Esse não é piranozil, por quê? Porque ele tem os seus ligantes completos, tá? Então, ele é alfa deglicopiranozil 1, 4 deglicopiranoze. Ou seja, é amaltose. É o açúcar do leite. A amaltose, então, ela é formada por duas glicoses ligadas entre si para uma ligação do tipo alfa 1, 4, tá? Vamos ver mais. Aqui. Então, repassando a ligação glicosídica, nós temos uma alfa-glicose aqui, uma alfa-glicopiranoze e uma beta-glicopiranoze. Por que beta? Porque o carbono número é esse, está para cima, é beta. Então, o carbono número é esse, está para baixo, é alfa. Então, alfa-glicopiranoze e deglicopiranoze. Duas glicoses, né? Vão se condensar com a saída de uma molécula de água. Aqui, ó, sai essa hidroxila e sai esse hidrogênio. Por isso que esse aqui fica... E esse aqui não, porque esse aqui só perde um hidrogênio. Esse aqui perde a OH inteira. Aí, forma uma molécula de água. Aí, esse oxigênio se liga a esse oxigênio daqui. E aí, a gente forma uma ligação glicosídica. Observe que a OH estava para baixo. Aqui, o OH está para baixo. Então, a ligação vai ficar assim, as duas para baixo, encontrando o oxigênio aqui. formando, então, uma ligação do tipo A1-alfa, porque está para baixo, 1-4. Essa, de novo, é a maltose. Obviamente que a ligação, a formação, a condensação de dois monossacarídeos para formar um disacarídeo, com a saída de uma molécula de água. Quando esse disacarídeo estiver na presença de água, essa ligação pode ser quebrada na presença de água, liberando os dois monossacarídeos que formam o disacarídeo, ou seja, duas glicoses. Como é o nome dessa ligação? Hidrólise, lise, na presença de água. A mesma coisa que acontece lá, então, com a ligação dos acarídeos, que vai acontecer aqui também. Então, se a gente parar para pensar, disacarídeo, então, são duas, é uma molécula formada por dois monossacarídeos que se condensaram por uma ligação glicosídica com a saída de uma molécula de água. E a ligação ocorre entre a hidroxila de um carbono numérico com qualquer outra hidroxila do outro monossacarídeo. Bom, e o que difere entre os monossacarídeos, por exemplo, entre a lactose, a sacarose e a trehalose? Qual é a diferença entre elas? São três coisas. Primeiro, quais os monossacarídeos que estão formando o disacarídeo? Se há uma glicose, frutose, galactose, manose, ribose, o que for. Aqui a gente já viu o monossacarídeo nas duas aulas anteriores. Quem não tiver lembrado direitinho, pode voltar lá e assistir a aula, tá? Então, o tipo de monossacarídeo, por exemplo, a lactose é formada, então, por uma galactose e uma glicose. A sacarose, por uma frutose e uma glicose. A trehalose são duas glicoses. A maltose são duas glicoses. O que mais que muda? Ou seja, vocês já viram que tanto a maltose quanto a trehalose são formadas por duas glicoses. Então, não formaria o mesmo disacarídeo? Não. Por quê? Porque tem outras coisas que variam. Por exemplo, a conformação do monossacarídeo. Se ele é alfa ou ele é beta. Eu posso ter a alfa-glicose se unindo com uma beta-glicose. Ou eu posso ter duas beta-glicoses se unindo. Ou eu posso ter duas alfa-glicoses se unindo. Vão ser três disacarídeos diferentes formados aqui. Ok? Então, a conformação dela em solução aquosa, né? A forma ciclizada do monossacarídeo pode dar origem a diferentes disacarídeos. Então, outra coisa é o carbono envolvido na ligação. Eu posso ter ligações do tipo. Sempre o primeiro número aqui vai ser um. Porque lembra que a ligação glucosídica é sempre entre a hidroxila do carbono a número e uma hidroxila, outra hidroxila qualquer, né? Então, vai ser sempre alfa-1,4 ou beta-1,4 ou alfa-1,2 ou alfa-1 ou beta-1,1, etc. Tá? Então, sempre vai ser entre o carbono a número e outro carbono entre o carbono. O que vai mudar é que ela pode ser alfa ou beta. Vai depender se essa hidroxila no carbono a número está para baixo ou está para cima. Então, vamos olhar aqui para a gente ver. Então, no caso da lactose, nós temos aqui a galactose, que é um epímero da glicose. Vocês lembram da galactose? Ela é um epímero da glicose em qual carbono? No carbono 4. Então, olha o carbono 4 aqui. Nessa galactose, na galactose, o OH está para cima. E aqui, o OH está para baixo. Então, o resto, os OH estão sempre para o mesmo sentido. Então, só um OH de um dos carbonos quirais mudaram a sua conformação. Então, essa é a glicose com o OH para baixo e essa aqui é a galactose com o OH para cima. Então, a gente viu já nas aulas anteriores que a galactose é o epímero da glicose no carbono 4. E a manose é o epímero da glicose no carbono 2. Não é o caso aqui, porque no carbono 2 o OH está para o mesmo ladinho. Bom, então essa é a galactose e essa é a glicose. A ligação está acontecendo entre o carbono 1, da galactose, e o carbono 4, da glicose. Mas essa ligação é alfa ou beta? Então, vamos ver. O OH do carbono 1 aqui está para cima. Olha como é que está feita a ligaçãozinha. Esse está para baixo, porque a ligação dá uma descida para subir. Esse aqui sobe para encontrar o oxigênio. Isso significa que o OH estava para cima. Então, é beta. Então, a ligação aqui entre a lactose é beta-1,4. Beta-1,4. Tá? Na sacarose, a ligação aqui é uma glicose e uma frutose. Olha a casinha aqui. É a frutopiranose. Opa! É a frutopiranose e a glicopiranose. Então, é formada, então, entre uma glicose e uma frutose. Sendo que a ligação ocorre entre o carbono 1 e o carbono 2. Lembrando que o carbono anômero da glicose é o 1 e na frutose aqui o carbono anômero é o 2. Por quê? Porque a carbonila está dentro da cadeia. Então, o carbono 1 aqui, carbono 2 e carbono 3. Era esse carbono aqui que tinha uma dupla O. Então, aqui nós estamos vendo que a ligação glicosídica aconteceu. Ela é 1,2. É alfa porque está para baixo. O carbono 1 está para baixo. Então, chama alfa 1,2. Mas ela está acontecendo entre dois carbonos anoméricos. Esse açúcar é redutor? Não, porque ele não tem OH livre no carbono anômero. Esse aqui tem. Esse aqui é o carbono anômero. Está comprometido na ligação. Esse outro aqui, olha o oxigênio. Esse é o carbono anômero. A oxigênio está livre. Então, a lactose é um açúcar redutor. A sacarose nós até vimos na última aula. O exemplo da aula prática. Eu mostrei para vocês que a sacarose dava reação de benedicto negativa. Porque ela não tem extremidade redutora. Ambos os carbonos anômeros estão comprometidos na ligação aqui. Então, essa ligação entre a glicose e a frutose, nude sacarídeo, chamado sacarose, o açúcar da cana, é uma ligação do tipo alfa 1,2. Esse beta não entra na ligação aqui. É sempre se é alfa, 1,2, se é beta, 2, se é beta. É de acordo com o carbono 1 aqui, o primeiro disacarídeo. Bom, o próximo disacarídeo é a trealose. Nós vimos antes aqui outro disacarídeo, a maltose, formado por duas glicoses, sendo que a ligação era do tipo alfa 1,4. Agora, vocês vão ver que a trealose, são também duas glicoses ligadas pelo carbono 1 de uma e o 1 da outra. Então, diferente da maltose, que era do tipo alfa 1,4, essa ligação aqui, ó, tá pra baixo, alfa 1,1. De novo, os dois carbonos anômeros, igual aqui, só que aqui era a frutose, por isso que é o 2. Como aqui são duas glicoses, ambos os carbonos anômeros estão comprometidos na ligação glicosídica. Esse açúcar da hemolinfa dos insetos, chamado trealose, esse disacarídeo, ele não é redutor, porque ele não tem OH livre no carbono anômero. Porque ambas as oxidrilas do carbono anômero estão comprometidas com a ligação. Por que ambas as hidroxilas? Porque a gente viu lá no conceito de ligação glicosídica, que é a ligação entre a hidroxila do carbono anômero de um monossacarídeo e uma hidroxila qualquer de outro monossacarídeo. Então, a ligação glicosídica vai acontecer sempre entre duas hidroxilas. Uma vai ser do carbono anômero, de um carbono anômero, sempre. A outra não precisa. Quando a outra for de um carbono anômero, esse disacarídeo, como é o caso da sacarose e da trealose, esse açúcar não vai ser redutor. Por quê? Porque ambos os carbonos anômeros, ambas as hidroxilas dos dois carbonos anômeros, vão estar comprometidos na ligação. Então, com mais detalhes, nós vamos ver um por um dos disacarídeos. Então, a galactose, ela é o açúcar do leite, o disacarídeo do leite. Ela é formada, então, por uma molécula de glicose e uma de galactose. E uma de galactose. O tipo de ligação é beta-1,4. Como é que a gente sabe isso? O carbono 1 aqui, beta, está para cima, está ligando com o carbono 4 da glicose. Então, essa aqui é a galactose, essa aqui é a glicose, tá? Com ligações do tipo beta-1,4. Nós já vimos isso. A sacarose é o açúcar da cana, tá? Esse açúcar, nós já vimos que ele é não redutor. Por que a sacarose é um açúcar não redutor? Porque ambas as hidroxilas dos carbonos anômeros da glicose e da frutose estão comprometidas com a ligação glicosídica aqui, tá? Daí, nós abrimos um parênteses aqui para falar sobre o açúcar invertido. Isso é interessante para vocês, tá? O açúcar invertido é bastante usado na produção de alimentos. porque lembra quando a gente falou que os monossacarídeos eram sólidos, transparentes, tinham sabor doce, etc. Bom, os disacarídeos, eles perdem um pouco, os polissacarídeos vão perder muito mais, mas os disacarídeos perdem um pouco essa capacidade de serem solúveis em água com a facilidade de serem, então, docinhos, né? Então, o que acontece aqui é devido à presença do açúcar invertido. Então, nós temos a sacarose aqui, que é um disacarídeo, mais água, que eu preciso de água para quebrar a ligação glicosídica aqui, e uma enzima que chama invertase, que vai fazer o quê? Vai clivar a ligação glicosídica entre os dois monossacarídeos, liberando a frutose e a glicose, os dois monossacarídeos aqui, tá? Que são solúveis em água e são bem mais doces e mais solúveis em água do que a sacarose, tá? Então, na presença dessa enzima aqui e de água, a sacarose é hidrolisada em glicose frutose. Então, a hidrolis da sacarose forma uma mistura de dois monossacarídeos, a glicose e a frutose, que é denominado açúcar invertido. Esse açúcar, ele vai ser mais cremoso e muito mais doce do que o disacarídeo, tá? E ele é bastante usado na culinária para rechear bombonzinhos que ficam líquidos, que ficam mais cremosos. Tem alguns chocolates que são menos líquidos. Então, o açúcar invertido, ele vai ter várias aplicações na indústria. Depois, a frutose do açúcar invertido faz com que ele seja mais doce que a sacarose e com isso pode ser utilizada uma menor quantidade do produto em doces, bombons e outros alimentos, diminuindo, obviamente, o gasto. O açúcar invertido também é mais solúvel em água do que a sacarose, sendo, então, utilizado em geleias, bombons e frutas em calda, com a finalidade de não cristalizar, mas permanecer no estado líquido. Porque como os monossacarídeos são mais solúveis em água, eles não vão ficar aquelas pedrinhas de açúcar dentro do recheio. Tem alguns chocolates que a gente compra e que a gente morde e tá nas pedras, principalmente os caseiros. Você sente os grumos de açúcar lá no recheio. Esses aqui não, você morde e ele até pinga, até se baba comendo de tão cremoso e delicioso que ele é. Por quê? Porque aqui, na verdade, é o açúcar invertido. Nós temos, além da sacarose e água, nós temos a enzima invertase, que vai clivar isso e liberar os monossacarídeos para que ele fique mais solúvel em água e mais doce. Então, é bem docinho e bem suculentozinho. Mesma coisa o mel. O mel caro, na verdade, né? Não é mel. Se você pegar realmente o mel da abelha, ele vai... Você observa que a temperatura ambiente, ele fica mais cristalinozinho, assim, né? Em pedra, que a gente chama. É, obviamente, a sacarose, que não tá solúvel em água ali. É o açúcar empedradinho, as pedrinhas do açúcar, mais cristalizinhos. Já o caro, se você pode deixar ele na temperatura ambiente, que ele não vai fazer isso, né? Não vai acontecer a mesma coisa que acontece com o mel de abelha natural. Por quê? Porque esse aqui é o açúcar invertido. Na verdade, nós temos a sacarose, a água e a enzima invertase, que vai hidrolisar o disacarídeo, liberando a glicose e a frutose. Então, ele é bem docinho e bem solúvel em água, é bem líquido, ele não vai empedrar. Então, açúcar invertido é bastante usado em geleias, recheios de bombons e tal, na indústria de alimentos, pra utilizar dessa capacidade que os monossacarídeos têm em relação aos disacarídeos, de serem mais solúveis em água, por isso eles ficam mais cremosos, e eles, obviamente, são mais doces, então você pode usar menos e economizar no custo do produto, ok? E tá, e por que ele chama açúcar invertido? Por que a enzima que faz a hidrolis não chama sacarase? Chama sacarase, mas ela também recebe o nome de invertase. Por quê? Porque ela vai, quando ela clivar o disacarídeo e liberar a glicose mais frutose, ela vai inverter a rotação dessa solução. Vamos imaginar aqui. A sacarase, quando é hidrolisada, ela libera pro meio a glicose, que possui uma rotação óptica de mais 57, e a frutose de menos 92, tá? E isso quando ela é hidrolisada. E quando ela não é hidrolisada, ela tem uma rotação mais 66,5. Então vamos imaginar que eu tivesse aqui uma solução com sacarose. e eu incidisse uma luz polarizada aqui, no outro lado ela ia desviar a luz mais, né, pra direita, mais 66,5 graus. Isso quando eu tinha a solução com sacarose. Se eu hidroliso isso, eu tenho agora dois tubinhos de ensaio. Se eu medir a dispersão do tubinho só com a glicose, oriunda dessa hidrolise aqui, ela vai desviar mais 52. E se eu medir da frutose, menos 92. Então, enquanto aqui eu tinha um somatório de 66, se eu pegar mais 92 e dividir, e diminuir, desculpa, menos 92 e diminuir do mais 52, porque mais com menos você diminui, você vai ter 40 e poucos graus. Então você, só que negativo vai ser, né, vai ser menos 42 negativo a dispersão da luz em relação à sacarose, que é mais 66 positivo. Então, o que vai acontecer é que você inverte a dispersão da luz. Enquanto que a sacarose desvia pra direita, o açúcar invertido desvia pra esquerda. Por quê? Porque você tem o somatório dos dois monossacarídeos separados. Então, por isso que eles chamam de invertagem. Você inverte, enquanto ia pra direita, agora vai pra esquerda, né, então quando você tem o açúcar invertido, você desvia pro negativo, e quando é a sacarose, desvia pro positivo. Daí, por isso que a enzima recebeu esse nome, e o açúcar também. então é açúcar invertido, ou a dispersão da luz tá invertida, enquanto aqui é positivo, aqui é negativo. Por isso que ele recebe esse nome, tá? Então, o conjunto, a mistura dos dois monossacarídeos oriundos, da hidrólise e da sacarose, pela invertagem, vai chamar açúcar invertido do caso disso aqui, tá? Só mais uma curiosidade. Bom, a maltose, nós já vimos lá no exemplo anterior, ela é formada por duas glicoses unidas entre si por uma ligação do tipo alfa-1-4. Então, o OH tá pra baixo, é alfa, são duas glicoses, a ligação tá acontecendo entre o carbono 1 e o carbono 4, sendo que no carbono 1 o OH tá pra baixo, então alfa-1-4. Esse açúcar é redutor? É, porque o carbono 1 nós temos um OH livre, tá? Nós vamos ver essa maltose aqui, como um produto de digestão do amido. O amido é o polissacarídeo de reserva vegetal e é a nossa principal fonte de carboidrato da dieta. Então, quando a gente ingere o amido na alimentação, nós vamos começar a fazer hidrólise do amido já na boca, né? Com a saliva, com a milase salivar. A milase é a enzima que degrada o amido. E ela vai quebrar aquele enorme sacarídeo, aquele polissacarídeo formado por várias moléculas de glicose, ele vai quebrando, quebrando, liberando maltoses. E por último, nós vamos ter lá nas células intestinais, a maltase, que é uma dissacaridase, que vai quebrar, hidrolisar essa ligação glicosídica, liberando as glicoses para serem absorvidas da luz do intestino para a circulação porta-hepática e daí, obviamente, chegar ao fígado. E aí vai começar o metabolismo da glicose no fígado, que a gente vai ver na outra parte da disciplina, que depois que nós acabarmos, bioquímica, nós vamos entrar em metabolismo. e a gente vai entender o que acontece com a glicose que chega ao fígado, com os aminoácidos que chegam ao fígado, com os triacilgliceróides e o colesterol que chega ao fígado, tudo vindo, então, da dieta. Então, a maltose, ela é encontrada em vegetais e tem a função energética. A trialose, como eu falei para vocês, é a principal molécula de armazenamento de energia nos insetos. Então, os insetos, eles armazenam energia na forma de disacarídeo e não polissacarídeo, porque eles são pequenininhos e eles armazenam o carboidrato em moléculas menores. Então, a molécula de reserva deles é a trialose. A trialose é um disacarídeo formado por duas glicoses, formadas por uma ligação do tipo alfa-1, 1. Então, ambos os OHs aqui, dos carbonos a número das duas glicoses estão comprometidas na ligação, então, não é um açúcar redutor. As principais, a trialose, que é formada por duas glicoses com a ligação do tipo alfa-1, lactose, formada por uma galactose e uma glicose com ligações do tipo beta-1, 4, e a sacarose formada por uma glicose e uma frutose com ligações do tipo alfa-1, 2. Claro, nós temos ainda a maltose com ligações do tipo alfa-1, 4, que é o oriundo do lado da hidrólise do amido, etc. Bom, está aqui, inclusive, a maltose. Ela está aqui para exemplificar como é que a gente nomeia os disacaritos. Nós temos lá o nome comum deles, que é maltose, lactose, sacarose, etc., mas ele tem um nome científico aqui. Por exemplo, o nome da maltose é alfa-D glicopiranozil 1, 4, alfa-D glicopiranozis. Como é que a gente dá esse nome? É muito fácil, tá? Lembrando aqui que aqui nós temos duas glicoses, então, são duas glicopiranozes, tá? Por quê? Porque a glicose está ciclizada, né? Então, ela passa a se chamar piranozis, a glicose recebe a terminação piranosa. Então, fica a glicopiranoza. Mas, além disso, elas estão, as duas glicopiranozes estão ligadas por uma ligação glicosídica, então, ela recebe ainda uma outra denominação. Então, vamos entender como é que a gente faz. O grupo redutor, aquele grupo em que o OH do carbono anômero está comprometido na ligação, ele vai receber a terminação osil. Então, a glicopiranoze fica glicopiranozil, tá? O outro grupo que tem o OH livre no carbono anômero, ele recebe a terminação ozi. Então, ele permanece glicopiranoce. E como é que a gente nomeia a ligação? A ligação vai ser nomeada, né? A ligação está entre o carbono 1 e o 4, sendo que no carbono 1 o OH estava para baixo, então, é alfa. Então, a ligação é alfa 1, 4. Então, como é que a gente coloca isso? A gente coloca esse primeiro a conformação desse zono alfa. Sempre vai ser D, tá? Então, alfa porque está para baixo, então, alfa D, como é o monossacarídeo que está comprometido na ligação, é a glicopiranozio. Abre parênteses, 1, 4, que é a ligação peptídica, fecha parênteses. O outro monossacarídeo é alfa, tá para baixo, então, alfa D, glicopiranozio. Por quê? Porque ele continua com o OH livre. Se esse OH tivesse aqui comprometido na ligação, ele receberia a terminação osídeo. Nós vamos ver já já aqui com a sacarose, por exemplo, tá? A sacarose é uma frutose, então, é uma frutofuranose e uma glicopiranose. Só que a glicopiranose passa a se chamar glicopiranosio. Por quê? Porque o seu carbono 1, 1 aqui, está comprometido na ligação e ele recebe a terminação osil. Então, é alfa, está para baixo, alfa D, glicopiranosio, a ligação é do tipo 1, 2, só que é alfa, então, alfa 1, 2. O próximo, o carbono, o carbono, a número dele, está aqui. O carbono, o número dele, é o carbono 2, está para baixo, é alfa. Então, alfa D, frutofuranose? Não, frutofuranose, se o carbono 2 estivesse aqui com o H livre. Como o carbono anômero, que é o carbono 2, está comprometido na ligação, ele recebe a denominação osítio. Então, fica frutofuranosítio. Ok? Então, aqui, por exemplo, o H está livre, então, ele não chama, não tem denominação osítio, fica oze, igual foi lá com a maltose. Então, esse aqui, vamos lá, é uma galactose e uma glicose. Tá? Galactose, porque é epímero da glicose aqui no carbono 4. Aqui está para baixo, lá está para cima. Bom, o carbono 1, então, esse aqui é galactopiranose. Só que, como ele está comprometido na ligação, ele passa a se chamar galactopiranosil. Como está para cima, é beta. Então, beta de galactopiranosil. A ligação é 1,4. Você coloca 1,4 aqui. É beta 1,4. Beta já está aqui. O próximo, carbono anômero, está aqui. Para baixo, alfa. Alfa D é uma glicose. glicopiranose. Por que não é glicopiranosídeo? Porque, se esse carbono estivesse aqui na ligação, seria glicopiranosídeo. Por exemplo, o que acontece lá com a trealose? A trealose são duas ligações entre dois carbonos anômeros. Então, lá vai ser glicopiranosil e o outro vai ser glicopiranosídeo. Aqui não. Aqui é glicopiranose, porque o OH está disponível. Bom, então, a maltose, a fonte de maltose é a hidrólise do amido, a açúcar do malte também, lá para a produção de cerveja. Lactose, açúcar, a fonte é o leite. A sacarose, açúcar da cana e da beterraba. É dos vegetais, né? Então, nós temos os glicsecaridos redutores, maltose, lactose. Temos também celobiose e isomaltose, que vocês podem procurar para entender como é que faz, qual é a ligação, tá? Qual é o tipo de ligação entre eles para poder entender e fixar o conteúdo. Então, como um exercício para vocês, procurem como e desenhem a celobiose e a isomaltose, tá? Açúcares não redutores, sacarose e trealose e outros, nós podemos também, além dos disacarídeos, a gente pode formar trissacarídeos, exemplo, a rafinose e tetrasacarídeo, exemplo, a estacnose, tá? Bom, um outro conceito que eu quero introduzir para vocês é a questão da hidrólise da lactose pela enzima lactase. Então, a lactase, ela vai quebrar uma molécula de lactose, tá? Esse desenho está errado, se vocês quiserem até achar o erro aqui, pode achar, não vou falar, mas vocês podem achar, mas a lactose, então, ela é formada por uma galactose mais uma glicose e a enzima que faz a hidrólise da lactose chama a lactase, tá? Então, vamos lá, ó, alguns indivíduos são intolerantes à lactose, isso significa que eles não conseguem digerir corretamente a lactose. Então, vamos imaginar aqui o trato gastrointestinal de um indivíduo normal que faz a hidrólise da lactose, né? não é intolerante. Então, a lactose vem no trato gastrointestinal, chega no intestino delgado aqui, as células do intestino, elas liberam, secretam enzimas, principalmente as disacaridases, ou seja, as enzimas que digerem os disacarídeos, maltase, sacarase e a lactose. Então, essa amarelinha aqui, laranjadinho, é a enzima que vai hidrolisar o açúcar que chegou aqui no intestino delgado, tá? Faz a hidrólise, libera os dois monossacarídeos, os monossacarídeos são absorvidos, ou seja, sai da luz do intestino e chega na circulação porta hepática. Quem? a galactose e a glicose. Na circulação porta hepática, eles são direcionados ao fígado pra lá começar o metabolismo desses carboidratos que a gente vai começar a aprender, né? Via glicolítica, ciclo de créditos ou fermentação, tá? Agora, o que que acontece no indivíduo que não produz a lactase ou produz uma lactase que não atua perfeitamente, né? Deficiente. Então, a lactose ela chega aqui no intestino, não tem a lactase, a disacaridase, as células do intestino não produzem a lactase ou produzem uma lactase que não funciona e esse disacarídeo ele não vai ser digerido, então ele vai, ele segue o fluxo, continua dentro do intestino até chegar no intestino grosso. No intestino grosso ele encontra com as bactérias fermentadoras do intestino e elas sim produzem lactase. Então, a lactase das bactérias fermentadoras vão clivar, vão hidrolisar esse disacarídeo liberando a glicose e a galactose que vão ser fermentadas aqui então pelas bactérias. O processo de fermentação a gente ainda vai ver, mas é lá em metabolismo onde a glicose é oxidada num processo fermentativo onde você tem disponibilidade reduzida de oxigênio no metabolismo anaeróbico que a gente chama que é o que acontece aqui então no intestino grosso onde a glicose ela é fermentada a fermentação pode ser fermentação lática produzindo ácido lático a fermentação alcoólica produzindo álcool e o álcool pode ser convertido em ácido acético isso significa que o produto da fermentação vai ser o ácido acético e o ácido lático vai liberar CO2 porque é uma oxidação a glicose é C6 H12O6 e a oxidação vai retirar os hidrogênios esses 12 hidrogênios da glicose e vai deixar só CO2 então obviamente que numa via oxidativa você tem retiradas de hidrogênio fica só carbono e oxigênio então você tem produção de CO2 aqui porque essa molécula está sendo degradada está sendo oxidada está sendo é é convertida em carbono e oxigênio e esse hidrogênio então que foi retirado ele é vai ser entregue ao oxigênio para formar água beleza então o resultado disso tudo aqui são fezes moles inchaço devido a produção de gás aqui no intestino grosso flatulência né gases inchaço dores abdominais e oriundas dos ácidos que vão acidificar o pH e tornar esse pH aqui ácido e com isso você tem é bastante cólicas e dores abdominais é que são os principais sintomas daquele indivíduo que é intolerante à lactose então qual é o tratamento o tratamento é você ou é reduzir a ingestão de lactose né porque se você não tem enzima que digere você você pode cortar os derivados do leite principalmente porque a lactose é açúcar do leite cortar da sua dieta ou reduzir elas né ou você pode também ingerir a lactase a enzima existe você compra nas farmácias as enzimas que degradam a lactose a lactase celulase que degrada a celulose a milase que degrada a amido então você pode obter enzimas que fazem a digestão desses de sacarídeos ou aqui no caso o polissacarídeo tá pra facilitar a sua digestão obviamente que a celulose não faz parte da nossa dieta porque nós não temos celulases tá a gente vai ver na próxima aula a gente vai aprender sobre a celulose e o amido a gente vai falar dos polissacarídeos que a gente vai ver a gente vai ver